E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. E o vídeo de hoje é um rápido review das principais funções deste metrônomo que eu tenho usado aqui nas aulas e também para estudar, da marca Soundbrainer. Ele é encontrado na Apple Store e também na Google Play. Eu vou falar aqui das principais funções. Como vocês podem ver, o visual dele é bastante limpo. Aqui ao centro tem este botão deslizante, no qual você seleciona o andamento do metrônomo. 1, 2, 3, 4 Aqui nós encontramos a assinatura de tempo. Como ele escreveu aqui a fórmula de compasso, vamos dizer que eu quero o compasso 7 por 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Outro recurso também interessante é que você pode selecionar o volume de cada tempo. Então, por exemplo, eu quero destacar ainda mais o tempo 1. Basta simplesmente tocar mais uma vez e você terá outro timbre. A mesma coisa, não, eu quero destacar 1 e o 3. Ou, por exemplo, eu quero deixar todos os tempos com o mesmo timbre. Aqui nós encontramos as subdivisões de tempo. Aqui nós encontramos um timer. Em que você pode escolher quanto tempo vai durar, a quantidade de compasso. Você pode escolher por compasso ou então por tempo. Quantos minutos você deseja que o metrônomo continue marcando o tempo. Essa função de compassos é interessante porque é um exercício que você pode fazer para ter referência de uma determinada quantidade de compassos. É bem interessante. Outra coisa também que eu achei legal é a biblioteca. No qual você pode registrar suas músicas. Na versão gratuita, você pode registrar apenas 10. Eu assinei aqui temporariamente apenas para demonstrar para vocês. Você seleciona a configuração da música como você deseja. Vamos dizer que a música tem um andamento de 100 bpm. A fórmula de compasso 4x4. E eu desejo subdividir em semínima. E a acentuação vai destacar apenas o tempo 1. E eu posso renomear, colocar qualquer nome na música. Por exemplo, vamos renomeá-la. Coloquei aqui frevo. Só um exemplo, pessoal. Aí essa música vai ser em 2x4. Pronto. Aí é só salvar. E aqui ficou salvo frevo. E aqui no início, em reprodutor, aparece a opção de compor ou carregar. E carregar já apareceu a música que nós acabamos de fazer. É legal porque, por exemplo, se você toca em um grupo, você pode criar alguns setlists, como também ele sugere aqui. Então você pode, por exemplo, você toca em uma banda de pop rock. Você coloca o nome da banda e cria o setlist. Mas também você toca em uma banda só de rock. E você também pode criar seu setlist. E eu paro na gravação. Não, não é para parar. Também tem algumas funções de aprendizado. Eu ainda não acessei essa parte. Mas traz vários exercícios, várias dicas. É bem interessante. As configurações são bem básicas. E o tempo todo ele oferece a aquisição do relógio. Eu tive a oportunidade de testar esse relógio na Anam. É bem interessante. Ele funciona vibrando. Você seleciona um andamento, tanto nele como no celular. E um se comunica com o outro. E você tem um metrônomo pela percepção da vibração. Bom pessoal, foi um rápido vídeo. Apenas para vocês conhecerem este metrônomo. Que eu acho bem interessante. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Se vocês acharam interessante essa dica de metrônomo. Deixe nos comentários. Que, de repente, pode ser um quadro aqui do canal. Pesquisar aplicativos de música. Testar e trazer as minhas considerações. Sobre o que eu achei do aplicativo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam. Curtam e compartilhem este vídeo. E é isso. Um grande abraço. E Deus abençoe.